Bom dia, meus queridos! Na verdade, hoje não é bom dia, hoje é boa tarde, porque agora a gente está vindo para a segunda parte do Natal, que eu, a Day e o Antônio participamos, porque normalmente no 24 da noite a gente fica com a família dos pais dela, e no dia 25 a gente vem aqui para ficar com os meus pais, na verdade, porque os meus pais são separados, são divorciados, então a minha mãe acabou participando do Natal lá com a gente, e aí a gente está vindo aqui na casa do meu pai, da Lúcia, que também fazia o Natal aqui. E aí agora a gente já chegou aqui, já cumprimentou, já deu oi para eles, e o Antônio já está pedindo o presente dele, que eu não sei porque ele acha que ele vai ganhar um presente, mas ele já sabe, e são muito espertos, então se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, e fica no vídeo de hoje, porque eu acho que vai ser super legal ver o Antônio abrindo um presentinho novo dele. Então me dá esse teu negócio aqui, vamos deixar aqui para você usar depois, para você trabalhar um pouquinho. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Onde será que tem coisa assim? Bichetes! Agora vamos ver. O que é isso? Vamos ver. Espera aí, eu acho que não é esse, eu acho que não, esse aí eu acho que o papai não deixou, eu acho que é esse lá, ó. Esse daqui? Será que é esse? Esse grandão. Pega os dois, abre, pega para ver se está escrito o nome do Antônio. É, é o nome do Antônio. É o nome do Antônio? Vê vovô, é do Antônio? É, eu acho que é esse. Eu acho que acabou a despedida. Eu acho que acabou a despedida. Vamos abrir. Pode, pode. Eu acho que eu não adivinho. Vamos ver aí se abre. O que que tem aí dentro será? Vamos ver. Tira fora para ver. O que que é isso aí? Me ajuda. Coloca a mão lá dentro. Tira. Mas eu não sei. Vamos, vamos tirar. O que que tem ideia será? Tem que tirar, abre. Pega com o rosto de ajuda se você não consegue. Agora tirou. Calma, vovô. É uma luva. Não é? Uma luva? Olha. O que é isso? De uma aranha. De uma aranha. É uma coelhinha. O que que é isso? O que que é isso? É uma coelhinha. É uma coelhinha. Uma coelhinha. O que é isso? Mas esse ovo também é teu? O que que é esse? É um homem aranha. É um homem aranha. Mas pra que que você abre isso aí? O que que é isso lá? É uma coelhinha. Como é que você diz o Papai Noel? Obrigado. Obrigado. Eu já tinha falado. Ai, ai, ai. E esse será? O que que é isso aí agora? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou ajudar ele. Meu Deus do céu. É um jipe. Um jipe igual de quem? É daquele. É daquele. É daquele. É daquele. É parecido com qual jipe? Parecido com jipe de quem? É do Papai Noel. É do Papai Noel. De um Papai Noel. Nossa, esse peço aqui é caminhão, jipe e trator. Ele gosta, né? Ele ama isso, né? Meu, mas e esse de controle remoto? Esse é. Ah, meu Deus do céu. Esse você vai ter que ver. Calma, vamos lá. O Papai vai te ensinar, filho. Meu Deus. É de controle remoto. Tem que ir embora. Tem que ir embora com isso aí. O que a menina matou. O controle remoto. Vai te mostrar como funciona. Tem que ir embora pilha aqui. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha o que você sabe como é que faz. Agora diz uma coisa. O que você vai fazer com as pilhas? Bota dentro. Bota dentro. Aqui assim. É assim que bota? Uhum. É? Para ele funcionar. Para ele funcionar. E será que vai funcionar o teu carrinho? Eu acho que tem que pegar umas pilhas. Tem sim, tem uma caída ali, ó. aqui ó onde aqui lado da perna do papo acende até a luz como o controle eu já vou te ensinar isso aqui é meio louco filho se tu soubesse que tu vai fazer isso aqui olha se não é o jipe do ex-primitivo azul aqui ó já tá ligado vovô o filho olha lá o filho ele tem a gente controla aqui ó não tem um pouquinho sim olha aqui filha olha eu tenho que largar ele no chão explicar uma coisa bota ele no chão o que controla o carrinho Antônio é o controle esse aqui ó e esse aqui vai fazer assim quer ver olha só espera aqui espera um pouquinho filha aqui ó aperta e solta agora para trás aqui ó agora você tem que controlar ele assim ó para frente olha aqui ó e para trás o que que eu te ensino como é que faz para você controlar ele então tá bom tá aqui o carrinho olha aqui ó você virar esse aqui ó ele gira a roda lá tá vendo ó ó tá vendo ó então para virar para o lado você vai ter que gerar isso aqui dele vai é com esse dedo aqui ó com esse dedo aqui você aperta esse botão aqui ó daí ele vai andar aí você controla ele para onde ele vai ó ó ó coloca ele na pedra lá ó ó ó tá vendo ai não vou controlar o ambulante não dá pra controlar o ambulante só aquele agora o ambulante não tem a pena não filho pegar o carrinho por outro lugar isso isso muito bem eu acho que eu ia ir lá pra piscina não não vai entrar bota na pista bota na pista é nessa pista aqui não tá é nessa pista dele não vai viva bota viva bota eu vou nadar eu vou nadar tch tch olá oi Até na água quente, hein? Deixa eu saber aonde que foi Aonde foi? Até aqui Deus, é um barco muito grande, muito grande Não pode ainda Segura, meu Deus Segura, meu Deus Ai, vai cair 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 Mãe Olha, Pedro A briga de recente, ó Ô, filho, esse é do Pedro, tá? É do Pedro, tá? O voo ajuda Ô, Pedro Olha aqui, cara De calça de zé Pode brincar com ele Ai, meu Deus Ele fugiu Ele fugiu Ele fugiu Leva ela pra ele, então Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Ele tem que apesar com ele Ele tem que apesar com ele Sim, filho, mostra pra ele Como é que eu tenho com o carrinho Olha aqui O vovô vai mostrar um negócio Que legal Olha, olha Mostra do Pedro O que do papai O meu é o que para você Ele nem eu O que você vai embora Mostra de carro Olha só Tudo de encaixar Você adora Eu adoro Esse é o mais legal Uma caçamba Uma caçamba Olha só Nós ganhamos um presente, filho Esse aqui é pra todo mundo É pra mim? É pro papai, pra você E pra mamãe Ai, meu Deus Meu Deus Só porque ela viu no vídeo Ah, uma panela minha Essa só Olha, olha Gente, olha Que cinquinha Uma panela de piscão Oh, meu Deus Só porque tu viu no vídeo, né? Nossa, olha o que Nossa, que isso, gente Ai, meu Deus Isso aqui é muito moderno Isso é pra fazer coisa francesa Isso aqui não dá pra usar no fogão, né? É Isso, ó Esse aqui é o Sérgio A Carla A filha da Lúcia O governo da Lúcia Ele não anda na linha A Lu, André E o Antônio tá comendo O vô Tá bom? Tá bom Ô, Lúcia Agora explica o que tu fez aqui Isso aqui tá muito bonito, né? Olha aqui, ó Mostra aqui, amor Bota bem dentro a câmera Esse aqui é um molhinho com... Molhinho de... Filé de tilápia Filé de tilápia Isso, vou deixar o isso Assado Com molho de requeijão Mas quem fez foi o Lúcia Ele tá falando Ele tá ganhando os créditos, né? Não, mas eu vim isso Meia Ó, chega a hora da sobremesa Eu vim do Natal Eu vim do trigo de Natal Ai, eu vim do trigo de Natal Ai, eu vim do trigo de Natal Meu Deus, olha aqui E começa a jogar em cima da planta E aí, o Nipal Tá de boa, hein, Pedrinho? Sim Tá de boa? Opa, não perdeu isso? Então, esse foi mais um Natal O segundo Natal na Natal de Nossa Se você chegou até agora Comenta aqui embaixo Hashtag FamíliaX Porque o importante é a jornada Como a Natal da Salada E nós vamos dormir já Porque é duas e meia da manhã Tchau